Música 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 É o Sagate e a Adriane Félix Que é lá com a música 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 Qual será a música? Música 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 Obrigado. 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 Boa noite. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. A apresentação de vocês foi muito bonita. Eu gostei. Particularmente. Tem alguns pontos para vocês poderem trabalhar para a próxima fase. Com certeza, estou torcendo para vocês passarem. É o seguinte. A questão do braço. Quando um cavaleiro vai fazer o braço, tem que determinar se ele vai até o final ou se ele não vai fazer. Porque como a música estava, não sei o que você ia fazer se estava acelerado ou não, o braço sempre ficou pela metade. Sempre até a metade. Então tenta determinar até o ponto que você quer ir para a gente conseguir ver exatamente o que você quis fazer. Esse é um ponto que eu coloquei. O segundo ponto são dois. A questão de postura, na minha visão, é uma questão de eixo. Não é simplesmente estar com as costas eretas e tudo mais. Em alguns momentos, eu não sei se devido a condução ou não, ela saiu algumas vezes do eixo. principalmente nas aberturas. Creio que a questão também de conexão, de nervosismo, talvez. Mas os dois pontos que eu tenho para falar são só esses. São pequenos se comparar com o tanto de coisas que a gente pode trabalhar na dança. Mas trabalhando isso para a próxima fase, vocês vão dar show. Parabéns. Obrigado. Boa noite, rapazal. Boa noite. é... está pegando o gancho que falou? É. É. Então assim, eu gostei da apresentação de vocês. Desde o comecinho lá vocês interpretaram eu bacana. E você é muito expressivo. Só uma expressão, ela acaba se deixando levar quando você começa a fazer careta. Aí a sua expressão Ela começa a ficar mais Como eu posso dizer Começa a ficar Não fica uma coisa agradável da gente ver Mostrar a língua A gente não precisa ver que você está emotivo Mostre isso na dança Quando você pegar uma batida Você tem como expressar isso Mas não mostrando a língua para a sua dama Bem conjurados Então é só cuidado com isso aí Para quando você estiver dançando Não perder pontinhos por besteira A apresentação foi muito boa Uma música que vocês conhecem Conseguiram absorver praticamente quase todos os cortes da música Então assim, é só tomar cuidado com essas coisinhas Que os mínimos detalhes fazem grande diferença no final Beleza? Parabéns ao casal